O que eu vou falar aqui é um pouco diferente do que vocês tiveram com o professor Pio, vocês tiveram com o Felipe. Eu não vou muito ensinar nada novo. Na verdade, eu quero propor uma ideia, eu vou defender a minha ideia e eu quero que vocês dividir com vocês uma reflexão sobre o que eu imagino é o papel nosso, da nossa geração, vocês um pouco mais jovens do que eu, mas o que eu imagino ser o papel da nossa geração aqui no Brasil. O que a gente pode avançar, o que a gente pode ajudar a avançar como liberais no Brasil tendo um quadro de ideias no ambiente universitário que não é muito favorável às nossas ideias. Eu acho que está melhorando devagarzinho, mas em geral não é muito favorável. Um ambiente de opinião pública que também não é muito favorável às nossas ideias. A gente está brigando para existir, a gente está brigando para ser contado como um ponto de vista a ser considerado nos modelos de ideias no Brasil. Então, o meu argumento é que a gente precisa agir para colocar essas ideias ali. A gente tem que apresentar uma abordagem diferente. A gente tem uma abordagem natural, a resposta natural, a reação natural de um debate público no Brasil tende a ser um debate estatista, um debate que pede mais financiamento para atividades do Estado, que vê as deficiências do Estado como um problema de recursos e que isso seria solucionado se a gente simplesmente colocasse mais recursos ou, por acaso, magicamente, a gente elegesse as pessoas certas para os cargos eletivos. A minha ideia é que a gente traga pontos novos, coisas que a gente vê que é possível, que existem outros lugares, que alguém já tentou, mas que por não existir aqui, por as pessoas nunca terem pensado sobre essa ótica, acabam escapando ao raciocínio das pessoas. Não consideram essa hipótese como algo viável. Esse cara aí é um político britânico do século XIX, Gladysson. Foi um político famoso, foi chanceler britânico, antes de finalmente acabar sendo primeiro-ministro. Porém, além da atividade política dele, ele era um grande estudioso da obra de Homero. Então, enquanto ele estava um pouco, ele passou uma época um pouco desiludido com a carreira política, e simplesmente ele voltou para a academia e passou a escrever uma análise da obra de Homero. Ele escreveu três volumes. Escondidinho, no terceiro volume dessa análise, ele faz uma reflexão sobre a menção das cores na obra de Homero. Ele foi particularmente afetado pela descrição que aparece em alguns pontos da obra, de coisas que nós sabemos que a cor seria, se você pergunta a qualquer criança hoje qual é a cor do mar, ela provavelmente vai te dizer azul ou verde. E na obra de Homero, você tem menções ao mar, cor de vinho, e o céu, cor de vinho também. Ele faz dezenas de associações de coisas que nós sabemos hoje são de cores diferentes à que ele mencione. E o Graveson se pergunta por que isso acontece, se nos antigos tinham alguns problemas. No fim das contas, ele propõe que era uma deficiência biológica. Ele achava que eles simplesmente não eram capazes de discernir as cores. Então, eles viam claro, escuro, eles viam só as cores vermelha, branco, preto, vermelho. Ia até o vermelho, ia até o vinho. E aí ele foi, a ideia dele foi se refinando, refinando, refinando. Mas o cerne disso é que eles teriam uma deficiência, uma deficiência que o Homero teria, e um reflexo da época dele, daquela época, as pessoas teriam uma deficiência na percepção das cores. Então, elas iam fazendo associações, associações com que elas estavam mais próximas, e aí a gente acabava com o Mar Bordivinho. Essa ideia não morreu com o Gladstone, né? Essa ideia continuou nos séculos seguintes. Essa é uma imagem já do início do século XX, de um cercadinho num zoológico da Bélgica. Essa imagem andou circulando muito pelo Facebook como sendo o zoológico de humanos. E foi isso que despertou a minha atenção. Eu falei, pô, o zoológico de humanos é uma coisa bem esquisita, e vocês sabem que o Facebook não é algum lugar factualmente muito preciso. Então, mas é verdade, de fato, é como um zoológico de humanos. Os belgãos traziam pessoas das suas colônias, da sua colônia, principalmente no Congo, para a Bélgica, e os colocavam lá, tentavam reproduzir a vila de onde eles vinham na África, tentavam reproduzir isso num espaço zoológico. Na Bélgica, as pessoas iam lá visitar, ver os africanos no seu habitat. E tinham vários shows na Alemanha, deles tentando mostrar para as pessoas como eles viviam. Um outro uso dessas pessoas lá foi quando um grupo de cientistas, lembrando da tese que a cor é uma coisa biológica, eles tinham uma outra ideia, que a cor era uma construção cultural, era uma coisa ligada à língua, à sua capacidade de articular a cor. Não é que você percebe a cor diferente, você simplesmente, na sua língua, você prefere descrever a cor de uma forma, outra cor de uma forma, às vezes, línguas colocam duas cores que, em português, são cores diferentes, viram uma só, o azul claro e o verde claro. E eles foram testar essa hipótese. Eles foram testar para ver se, realmente, essas pessoas que nunca tinham tido contato com a civilização, tinham uma percepção de cor diferente da nossa, ou se, caso a língua deles conseguia fornecer cores diferentes, se eles, mesmo sem ter contato nenhum com a civilização, mesmo sendo pessoas vistas como atrasadas, como algumas gerações atrás dos europeus da época, em escala evolutiva, como eles viam naquele tempo, se eles reconheceriam as cores, conseguiriam associar as cores como os europeus conseguiram. O resultado foi que sim. Então, a prova, baseada nesse teste, foi a prova de que eles conseguiam perceber as cores. Por mais que a língua deles não tinha recurso para distinguir 8, 12, 24 cores, eles conseguiam associar cores parecidas. Então, o argumento final foi que não era um problema biológico, era um problema de se fornecer a eles os recursos para exprimir aquelas associações. Aquelas cores para eles não existiam, porque ninguém nunca tinha proposto isso para eles. Dizia, olha, isso aqui é uma cor azul, isso aqui é verde, isso aqui parece com o mar, não parece? Sim. Então, a partir dali, a partir dessas associações, essas coisas passaram a existir. Mas, o que isso tem a ver com o ponto que eu propus? O ponto que eu propus tem a ver com que as soluções de políticas públicas que não são visíveis para as pessoas no Brasil são como aquilo que não se vê do argumento do Baixá. Quando alguém me diz que um motorista de ônibus não pode cobrar passagem e dirigir, faz sentido. Nós nunca vimos isso, né? Ônibus no Brasil, tem um cara para cobrar passagem, outro para dirigir. Se o cara que dirige também cobra passagem, a gente acha que é a dupla jornada, o cara que está fazendo o trabalho de duas pessoas, como, na verdade, é o contrário. A gente tem dificuldade de articular uma defesa de uma mudança porque a gente nunca viu isso acontecer e funcionar. O papel que eu vejo para a gente é esse, de promover essas ideias que estão um pouco esquecidas, essas ideias que a gente não viu e mostrar que é possível. Como fazer isso? A gente tem lá. Vamos chamar o bonequinho, o Joe Liberalzinho. 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 Liberalzinho radical, liberalzinho quer falar com os amigos. Aí fala, não, Nises e tal, leia ação humana, leia a Rothbard, não sei o que, competição do sistema de justiça, caminho da servidão, enfim. Porém, o meu tio, que está lá dentro do ônibus, ele não vai ler ação humana. o meu tio não vai ler o 800, nunca leu um livro de 800 páginas, quanto mais um livro de 800 páginas sobre economia. O meu tio está tendo problemas para ler a coleção do Laurentino Gomes, ali, de 1808, 1822, e o Laurentino Gomes ainda é uma literatura de ônibus, você pula um parágrafo, continua e nem percebe, que ele aparece de novo as coisas e tudo. É difícil, você não pode chegar e dar o mesmo às colunas do Friedman, ele pressupõe que a pessoa parte de uma certa altura. Você vai falar com as pessoas, é isso que eu acho que é bom. Mas isso aí, funciona no mundo real? O nosso argumento tem que ser sim. Bom, mostrando um exemplo. Número 1, 80% das passagens de ônibus no Rio de Janeiro são pagas por cartão. O cartão pré-pago pelo empregador, você vai lá, você vai no transporte, passa, ainda assim, na maioria dos ônibus, os cobradores continuam a estar lá. O que eles fazem? Nada. Eles só apertam um botão que libera a catraca. Então, você tem o equipamento eletrônico que não libera a catraca. O que libera a catraca é um botão que ele aperta do lado assim e a pessoa passa. Ele não está fazendo nada, ele não está fazendo nada, ele está apertando um botão. Há duas semanas, enquanto eu estava pensando nisso, eu peguei um ônibus aqui em Petrópolis, sentei perto da catraca e fui olhando para ver quantas pessoas pagavam a passagem em dinheiro. Aqui em Petrópolis, tem uma diferença de preço, 10 centavos da diferença se você paga com dinheiro, ou com o cartão eletrônico. Quantas pessoas pagaram com dinheiro na viagem de uns 20 minutos? Uma. Eu. Eu fui a única pessoa que entrou no ônibus e pagou o dinheiro. Ninguém mais. O cobrador ficou lá sentado a viagem inteira, apertou o botão para liberar a catraca. Mas você vai conversar com as pessoas, elas acreditam que é assim que as coisas são. Mas por que é assim que as coisas são para elas? Porque para elas sempre foi assim. Sempre houve duas pessoas no ônibus. Uma dirige, a outra mexe com o dinheiro. Mesmo que agora não tenha mais dinheiro para se mexer, alguém mexe com o dinheiro. Mas não precisa ser assim. Veja aqui, aqui tem um podóxice que além de ganhar de 7 a 1 do Brasil, dirige um ônibus em Londres. Você vê aqui, ele está dirigindo, você toca o seu cartão aqui, não tem que atrar com o dinheiro, você toca e entra. Não tem problema. Os ônibus de Londres são muito maiores que os ônibus brasileiros. É claro, tem uma infraestrutura bem diferente, mas isso existe. Você vai em outras cidades pelo mundo. Não existe, a figura do provador não existe dentro do ônibus, sentado lá. Você fala isso para as pessoas estrangeiras, elas agem exatamente com a mesma surpresa do meu tio quando eu falo que não precisa ter duas pessoas no ônibus. Eles não conseguem nem imaginar, mas por que você tem uma pessoa só para cobrar a passagem? É uma barreira cultural de nós nunca vimos isso que tem que ser transposta. E como é transposta? através do diálogo, através do debate de ideias. A gente tem que colocar essas ideias lá fora. Gente, não é porque as coisas sempre foram assim que elas têm que continuar sendo assim. Nós temos a oferecer um ponto de vista diferente, uma abordagem diferente. Exemplo número dois é sobre competição no ramo de energia. Há uma semana atrás, duas semanas atrás, vocês devem ter acompanhado, claro, voltou o papo do relacionamento de energia. E numa discussão no Twitter, eu propus, olha, eu não domino as questões técnicas do fornecimento e distribuição de eletricidade, mas eu acho que a gente poderia inserir um pouco de competição nesse sistema, um pouquinho de competição em algum momento, em algum ponto desse sistema, nem que seja só na distribuição. as duas pessoas que interagiram comigo nesse caso não são pessoas como meu tio, que tem problemas para ler 1822. São pessoas que são, que estudaram, que já visitaram alguns países, são dirigentes partidários, aliás, uma dessas, uma dirigente do principal partido de oposição brasileira, que realmente acredita ser impossível inserir qualquer, qualquer elemento de competição nesse, nesse não. E essa conversa continuou e eles insistiam que é um um ponto onde não há competição. Bem, não é verdade. Não é verdade. Como a gente pode ver aqui, isso aqui é um site. Quando você está insatisfeito com a sua conta de energia elétrica em Berlim, você vai num site parecido com esse. Esse ou um parecido com esse. Aqui você tem as empresas que fornecem energia. Aqui você coloca o seu CEP, quanto mais ou menos você consome de energia por ano, vai a outra janela, quantas pessoas vêm na sua casa e compara o site faz um apanhado de todas as empresas que distribuem a eletricidade, todos os pacotes que eles oferecem, as vantagens e te dava resultados. Par. Inúmeros. Inúmeros resultados, inúmeros pacotes diferentes, diferentes arranjos, diferentes, dependendo, como se fosse uma... Diferentes fontes também. Diferentes fontes, exatamente. Inclusive, se você... Aqui, você tem uma energia mais verde, uma energia um pouco mais cara, você prefere pagar um pouco mais para ter uma energia renovável, sim ou não, energia de fontes menos limpas, um pouco mais barato, e você... Enfim, como você faz com o seu plano de telefonia celular, você pega mais minutos, se você assina um contrato mais longo, o quanto você paga por mês é um pouco menor, enfim, você tem inúmeras fontes de energia, inúmeras empresas que te trazem por preços experientes. É possível competir. A gente não sabe que é possível competir e a gente nunca vive isso. Por mais que você tenha viajado, você não paga a conta de luz. Você vai viajar lá, você tira foto da torre, tira foto do muro, não procura preço de energia. Tem competição, é possível, não é o único caso. Esse aí é um site chamado UK Power e você mora na Grã-Bretanha, você quer procurar preços de eletricidade, gás também, gás é uma outra, é uma outra, um outro ramo onde há competição, há distribuição e é uma coisa completamente normal para ele. você vai a um site e o site te dá a lista de opções e preços. É possível competir, a gente não sabe que é possível competir, porque nós vivemos dois períodos, um período de monopólio estatal e um período de semi-monopólio privado, onde o Estado vende aquele monopólio e não abre para a competição. Outro ponto que falta o nosso argumento é o debate sobre a educação. Educação nada mais tem da oportunidade das pessoas mais pobres saírem da condição de pobreza do que a oportunidade para entrar na escola, de conhecer ideias novas, de ter contato com outro mundo. Porém, bocas áreas, os funcionários do governo afetam as pessoas pobres de uma forma mais nefasta do que nas greves nas escolas públicas. No entanto, quantas vezes nós vimos nas reportagens sobre greve em escola pública há três meses as escolas não abrem, há três meses as universidades não abrem, vão ter que compensar a aulas perdidas no verão. Quantas vezes a gente viu o argumento de que isso é uma prática prejudicial aos mais pobres na televisão pública? Poucas. Na televisão, a gente vê o argumento de que os professores precisam de melhores salários, precisam de melhores condições de trabalho. O que é um argumento válido? Eu reconheço. É um argumento válido. É verdade. que os professores em geral não andam um pouco, têm condições de trabalho horríveis, são expostos a situações horríveis, aluno ameaça bater em professor, etc. Porém, falta um ponto de vista aí. Falta um ponto de vista dizer que quando a escola fecha, você prejudica a mãe da criança que não pode mais trabalhar, ou o pai da criança que não pode mais trabalhar. Você desarticula toda a organização da vida e quem sofre mais são os mais pobres. Se você é uma pessoa de classe média, você contrata bem, você lê aula, você coloca na escola particular, você coloca numa caixa particular. As pessoas que hoje realmente dependem da escola pública são aquelas as mais pobres mesmo. Porque, como a gente sabe, tem bem, a gente não vê esse argumento representado no debate público. O debate público é sequestrado por quem é melhor organizado. E é claro que o sindicato dos professores é mais bem organizado do que o sindicato das mães que hoje não vieram em trabalhar. O que é isso? Uma técnica chamada de framing. Qualquer organização, qualquer grupo que se pretenda se chamar de grupo de pressão, pelo menos agir como grupo de pressão, deve dominar. uma definição rápida da forma pela qual indivíduos, grupos, associações e sociedades organizam uma forma de compreensão da realidade ou de um fenômeno social. Então, organizadamente, os sindicatos cobradores de ônibus, os sindicatos rodoviários, empurram a ideia de que não é possível dirigir ônibus e cobrar passagem. Não é possível ter os passageiros entrando, tocando o sensor com o cartão e entrando, passando novamente na boleta sem o problema. Não é possível o professor continuar dando aula dessa forma. Logo, desculpa, pai, mãe, desculpa, crianças, vocês não têm que ficar em casa, vocês não têm que tentar arrumar uma outra alternativa, porque nós estamos corrigindo uma injustiça que não é possível competição em alguns ramos, porque aquilo ali é um monopólio natural, sempre foi assim e sempre vai ser feito assim. Mas dá para ser diferente. E o que é o papel que eu imagino que a gente pode contribuir? Qual é o caminho que eu imagino que a gente deva seguir? Eu sou muito fã dessa dessa série de imagens que o SFL colocou na colocou na internet, no Facebook, etc. Que é o centro dessa ideia é o de que a liberdade funciona. Então, o que eles pegam? Eles pegam exemplos de pequenos avanços, pequenas mudanças que trouxeram que trouxeram anteriormente não pensados. Resultados que pouca gente imaginava, que era fora do espectro de possibilidades deles. E, ao ser implementados, trouxeram melhorias notáveis. Para mim, pessoalmente, o que mais me impressiona é esse aqui. há pouco mais de cinco anos, a Alemanha desregulamentou a atividade do transporte interurbano por ônibus. É um transporte que era altamente desregulado, praticamente impossível de se encontrar, as regulamentações eram tantas e tão rígidas para proteger o transporte público via trem, que é caríssimo. então, para proteger a empresa ferroviária, eles causavam dificuldades imensas para a atividade de transporte de pessoas por ônibus. Há pouco tempo, essa desregulamentação foi implementada. E o que a gente viu em muito pouco tempo é um aumento imenso, imenso da atividade. você tem hoje uma para comparação de preços do mesmo trecho por trem por ônibus a diferença 500% de média da diferença da passagem. Então, em 5 anos eles foram capazes de mudar a forma com que as pessoas viajam. Hoje em dia você ainda tem as pessoas um pouco mais velhas que têm um desconto ou pessoas que realmente preferem um pouco mais de conforto pagam, digamos, 50 euros por uma viagem de 2 horas. Outros com menos dinheiro, geralmente estudantes, pagam 10 pelo mesmo preço. Isso mudou em questão de ano. De um ano para o outro a coisa começou a mudar de 2 anos, 3 anos o mercado é completamente diferente. da onde partiu isso? De uma forma não antes pensada, de uma forma que mudou completamente o jeito de que as coisas eram feitas, como as pessoas se utilizavam em determinado serviço. A identidade da Alemanha era uma coisa ligada aos trens, os alemães viajam de trem. no entanto, ao ser oferecida uma alternativa a preços mais baixos e talvez a sua viagem demora um pouquinho a mais, mas a preços baixos, eles mudaram uma forma como as coisas sempre tinham sido feitas. Por quê? Apareceu uma opção, foi proposta uma opção. Hoje, no Brasil, nós temos diversas organizações liberais. não era assim há dez anos atrás. Dez anos atrás, tinha uma, duas. Ainda, a gente está tentando localizar nichos. Cada um funciona de uma forma, um partido político, um KDB é com estudantes, outra promoção do Estado austríaca, enfim. Ainda, apesar de todo esse trabalho, apesar de tanta gente e a cada vez nós temos mais pessoas junto ao nosso movimento, a gente ainda não consegue ser parte desse debate público, a gente ainda não consegue estar entre as três alternativas, como alguém pergunta ao jornalista sobre o que é possível fazer dessa vez em relação a isso, é provável que a nossa ideia, o que a gente faria, não está entre as três primeiras alternativas dele. Eu vou dar um exemplo de uma organização, o DIES, o Departamento Intersindical de Estadística e Estudos Socioconômicos. O DIES tem um negócio chamado o salário mínimo do DIES. E o que é o salário mínimo do DIES? É um salário mínimo que o DIES, através do estudo de estudo, considera ser o salário mínimo ideal para uma família brasileira. Você pode nunca ter ouvido falar do DIES. Você pode não saber o que o DIES faz. Meu tio não sabe quem trabalha no DIES. Mas quando vem do novo salário mínimo, o DIES sempre aparece no jornal, alguém sempre entrevista alguém do DIES e o DIES vai te dizer que o salário mínimo ideal é 2.500 reais. Ninguém, sem nenhuma consideração sobre o que isso poderia trazer, mas o DIES conseguiu virar parte da conversa com o salário mínimo do DIES. ele conseguiu fazer com que o salário mínimo que eles estimam passem a fazer parte do debate público sobre salário mínimo. Eles conseguiram agir para colocar a estimativa deles na pauta. Outro cara que eu admiro pelo senso de oportunidade é o Marco Antônio Vila. O Marco Antônio Vila, duas semanas depois da eleição, ele já tinha lançado um livro sobre a eleição de 2014. Duas semanas depois que acabou o segundo turno, ele já tinha um livro sobre a eleição. Durante o julgamento do Mensalão, deram a última sentença, ele já tinha um livro sobre o julgamento do Mensalão. Ele faz parte de todos os debates públicos mais quentes da política brasileira com um livro como opinião. e o que acontece com essa participação dele? Toda vez que tem um tema quente, alguém liga para ele, ele está lá. Está lá no Nola Globo, está na Telecultura, está na Bandeirantes, está na Folha. Ele está participando do debate. Ele, sem julgar as posições dele, o meu argumento é que ele está fazendo parte. Ele está no debate. Ele está... as ideias dele tão ali como o salário mínimo dos Jéssica. A gente está fazendo um jogo de longo prazo, investindo em difundir essas ideias para estudantes, difundir essas ideias para pessoas que no futuro serão os Marco Antônio Villas do Jornal da Globo. Mas falta para a gente no momento dar esse esse passinho em direção àquele baixo de luz do palco. Tem aquela luz no centro do palco que está faltando a gente botar um pouquinho a cara do argumento liberal ali. Mas eu acho que isso vai mudar. E a minha esperança é esse gráfico. O número de viajantes brasileiros no exterior. Eu acho que a nossa geração é uma geração mais bem habilitada para introduzir esses temas num debate político brasileiro. É melhor mais aberta a ideias novas, a coisas que a gente nunca viu por aqui, que a gente de uma forma que a gente nunca fez no Brasil porque a gente tem internet, é claro, e a gente viaja mais. A gente vê coisas acontecendo de uma forma diferente. Não é que a gente leu na internet que alguém está fazendo isso, a gente viu, a gente viajou. Hoje, uma passagem de ire e volta para a Europa custa, você consegue dois mil reais ou alguma coisa assim, você vai lá e você vai ver que as coisas funcionam de uma forma diferente, que é possível uma outra abordagem, mesmo que seja ruim, talvez até funcione para a gente descobrir coisas que a gente faça aqui de uma forma mais legal, coisas que eles nunca vão poder fazer como a gente. Pode ser. Mas a gente está tendo a oportunidade de ir para lá, de assistir pessoas vivendo a vida de uma outra forma e o meu otimismo não vem dos nossos futuros políticos que serão super honestos. Não vem das nossas grandes reformas estruturais que virão através do nosso Congresso. mas vem da nossa melhoria individual, de cada um de nós. Cada um de nós vivendo experiências novas, conhecendo possibilidades alternativas, conhecendo políticas diferentes, conhecendo modos de viver diferentes. E aí, quando a gente volta e alguém pergunta para a gente mas e aí, como é que é lá? A gente possa falar para o nosso tio. Lá é bem diferente, só tem uma pessoa no ônibus e o nosso tio não funciona, o motorista não capota o ônibus porque não tem energia elétrica. Não, eu capoto o ônibus. E você não fica sem energia elétrica porque as empresas de certa forma não sabem quem tem que te fornecer energia, se você é cliente, não, as empresas de certa forma eles entendem quem deve fornecer eletricidade. Mas a sua casa não explode se você tiver concorrência entre as empresas de gás que elas vão tentar cortar custo para ver não, no meu caso não explode, é isso. É aí que a gente vai ganhar. É aí que a gente vai ganhar a visão do nosso tio. É aí que a gente vai começar a mudar a percepção das pessoas de uma forma organizada como movimento liberal tentando fazer um ativismo eficiente, conversando com pessoas de toda forma, pessoas pobres, pessoas classe média, ricos, não só fazer uma abordagem que a gente tem que ganhar a elite, a gente tem que conversar com as pessoas no ponto de olhos, falar porque as nossas ideias são boas para eles também e individualmente voltando e contando para cada um dos nossos amigos como as coisas podem mudar. Obrigado.